James Webb. Veja em infográficos o que revelam as fotos do supertelescópio. Para marcar o início oficial de suas observações, Telescópio Espacial apresentou uma série de imagens e dados científicos nesta terça, 11. Jean montou infográficos que explicam as fotos e as comparam com os mesmos registros do Hubble. Assista agora em... Últimas notícias. O maior telescópio espacial já lançado pela ciência divulgou na terça, 11, uma série de imagens e dados científicos de suas primeiras observações. Veja uma foto acima. As imagens mostram duas nebulosas, gigantes nuvens de poeira e gás que pairam no espaço, um aglomerado de galáxias e um grupo de cinco de galáxias a cerca de 290 milhões de anos-luz de distância. Mas o que cada foto do supertelescópio revela? Para entender isso, o Jean conversou com especialistas, montou infográficos que apresentam os detalhes das quatro surpreendentes imagens e uma comparação dos mesmos registros feitos pelo famoso telescópio Hubble. Veja nos seguintes tópicos. Essa foi a primeira foto colorida divulgado pelo telescópio espacial James Webb. Segundo a NASA, a imagem é a visão infravermelha mais profunda e nítida do universo até então. Nela, é possível ver um aglomerado de galáxias chamado de SACS 0723, exatamente como ele era há cerca de 4,6 bilhões de anos. A nebulosa do Anel Sul, também conhecida como Nebulosa H-Burus, não foi escolhida à toa pela equipe do Webb. Olhar para essa nebulosa é como se estivéssemos olhando para o futuro do Sol. O Sol vai se transformar em uma nebulosa planetária, uma nuvem de gás em expansão que cerca uma estrela no fim de sua vida como essa, diz o astrofísico Rogemar Riffel da Universidade Federal de Santa Maria. Segundo a NASA, duas câmeras a bordo do Webb capturaram a imagem mais recente desta nebulosa localizada a aproximadamente 2 mil anos-luz de distância da Terra. E pela primeira vez, devido ao grande nível de detalhes dessa imagem, o Webb conseguiu revelar que a estrela está coberta de poeira. A nebulosa de Carina, por vezes chamada de Nebulosa de Etacarinai, é o contrário da Anel Sul, conta Riffel. Ela é uma região de formação de estrelas. Segundo a Agência Espacial Norte-Americana, está uma das maiores e mais brilhantes nebulosas do espaço, localizada a aproximadamente 7,6 mil anos-luz de distância, na constelação sul de Carina. O quinteto de Stéphane é um grupo de cinco galáxias, NGC 7317, 7318A, 7318B, 7319 e de 7320, o primeiro do tipo a ser descoberto. Foi o astrônomo francês Édouard Stéphane, em 1877, que o descreveu pela primeira vez. Localizado a cerca de 290 milhões de anos-luz de distância da Terra, na constelação de Pegaso, o quinteto é um objeto bastante familiar a astrônomos amadores, segundo a NASA. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau.